Alexandre do Cavaco, que está aqui hoje conosco. Boa tarde, Alexandre. É um prazer recebê-lo. É um prazer a todos nós estar aqui juntamente com a TV Record, né? Pois é, com o nosso programa. Exatamente no programa aqui, representando a nossa cidade maravilhosa, que é Mantena, Central, Floresta, é tudo a região da gente, e Valadares também, que é uma cidade muito maravilhosa também, que está sempre, o Alexandre do Cavaco sempre aqui presente, também na TV Rio Doce. Você começou a tocar Cavaquinho com quantos anos? Eu já tenho 13 anos que eu sou músico, graças a Deus. Deus deu o dom, né? E esse dom aqui a gente está praticando até hoje, graças a Deus, e fazendo o melhor das músicas. Que bom. E lá em Central de Minas tem um grupo musical que você toca com o Cavaquinho? Não, não. Eu toco sozinho. Sozinho? Sozinho nas rádios, né? Na 104,9, né? Que é a rádio da cidade de Floresta e em Central de Minas também. Que legal. Toca no rádio, vem tocar na TV. Então, começa tocando alguma coisinha para nós. Nós vamos tocar a música Motivação, que é a música composta pelo Alexandre mesmo do Cavaco. Você mesmo composta. Oh, que legal. Que bom. Vou tocar aqui e desejo parabenizar o trabalho da senhora, né? Que a senhora está trabalhando 100%, esteve lá na cidade da gente, lá que eu fiquei sabendo, né? Pois é. Que nós te encontramos na TV Rio Doce, né? Lá no programa, né? Isso. E a senhora falou que estava lá e esteve lá. E estive lá mesmo. Fazendo uma visitinha para todos nós lá. Então, queremos te ouvir. Vamos lá. A Alexandre vai mostrar o melhor do Cavaco. Um abraço para todos os centralenses, florestenses, toda a região de Maladares. Aqui é o Alexandre do Cavaco. Vamos mostrar para vocês o que é a música do pagode. O melhor do samba é sambar com a gente. Alegrando a turma, eu fico contente. O melhor do samba é sambar com a gente. Alegrando a turma, eu fico contente. A madrugada eu só penso nela. Vou ao seu encontro e fico contente. Fiz o melhor do samba, toquei a noite inteira. Ao chegar em casa, um beijo na negra. O show foi sucesso, lembrei da gente. Fiz o melhor do samba, toquei a noite inteira. Vamos festejar, vamos festejar. Ô menina, vamos festejar. O melhor do samba é sambar com a gente. Alegrando a turma, eu fico contente. O melhor do samba é sambar com a gente. Alegrando a turma, eu fico contente. Isso. E lá, você não tem uma turma que toca com você? Nada disso, Central de Minas? Não. Então manda um abraço para Central de Minas. Um abraço para todos os centralistas, todos os florestentes, toda a região aqui de Valadares. E também para essa galera maravilhosa da TV. Isso. A floresta, gente, é um bairro de Central de Minas. E muito bonito. A cidade é linda. Tem uma reserva dos macacos. É muito bonita. Parabéns à cidade de Central de Minas. Um grande abraço para você e para toda aquela turma bonita, tá bom? Sempre. E a gente está contando aí com essa colaboração. Graças a Deus, o Alexandre, com esse talento aqui, chegou até aqui. Foi a primeira oportunidade que o Alexandre esteve aqui, perto da nossa diretora da TV. E foi um prazer imenso estar aqui, junto aqui com a TV Recó, que é a TV Leste. Obrigada a você pela presença, Alexandre. E a gente volta já com uma visita gastronômica. Eu amo visita gastronômica. Vamos visitar a Senhora Empada. Ou seja, Alessandra Rosado, que faz uma Senhora Empada.